Salve, salve, galerinha da Aula Paraná! Tudo bem com vocês? Prof. Jorge na área com mais uma aula de Biologia para a segunda série de Ensino Médio. E hoje nós vamos trabalhar um tema que eu amo de paixão, que é classificação dos seres vivos e sistemática. Mas para a gente poder entender como nós classificamos os seres vivos, nós vamos ter que trabalhar também o conceito de espécie, o que é uma espécie. Então temos alguns conceitos que nós vamos estar abordando na aula de hoje. Porém, como de praxis, nós vamos iniciar nossa aula com um texto para a gente poder analisar aqui. Vamos lá? Como se define uma espécie biológica da Mundo Estranho? O que aprendemos na escola é que dois indivíduos são considerados da mesma espécie quando seu acasalamento produz filhos férteis, certo? Errado! As coisas não são mais tão simples assim. Hoje em dia, são conhecidos muitos casos de animais e de plantas de espécies diferentes que deixam descendentes férteis. Isso acontece com algumas moscas, por exemplo, afirma a bióloga Francisca Carolina Duval, do Museu de Zoologia da USP. Que critérios restam, então, para distinguir uma espécie de outra? Um dos mais básicos é a chamada morfologia. Diferenças na cor, no tamanho, no aspecto geral do organismo, também em seu exterior, quanto em suas estruturas internas. Esses parâmetros, porém, não bastam. Se fôssemos só por eles, ficaria difícil classificar um pastor alemão e um púdol como membros da mesma espécie. Deve-se, portanto, observar também diferenças comportamentais, como o fato de um animal viver sozinho ou em bando, ter hábitos diurnos ou noturnos. Outro critério é o fisiológico, que busca particularidades no funcionamento de cada organismo, como o tipo de alimento com que ele se dá bem. Existe ainda o critério ecológico, segundo o qual seres parecidos, mas vivem em regiões com pouco ou nada em comum. Um deserto e uma floresta, por exemplo. São considerados diferentes. Tudo isso mostra que a classificação das espécies evoluiu bastante, desde que foi introduzida há mais de dois séculos pelo botânico sueco Carlos Lineu. Então, pessoal, nós vamos trabalhar dois conceitos de espécie hoje. O conceito biológico de espécie e o conceito um pouquinho mais atual, que é o conceito filogenético de espécie, que trabalha com as relações entre os seres vivos. Então, vamos aos nossos objetivos da aula de hoje. Nossos objetivos são compreender o conceito biológico de espécie, nomenclatura binomial, classificação dos seres vivos e conceito filogenético de espécie. A primeira coisa que nós vamos estar trabalhando é a questão de o que é uma espécie biologicamente falando. É aquele conceito um pouquinho mais antigo, mas que a gente vai estar utilizando, porque ainda é cobrado nos principais vestibulares hoje em dia. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, o que é uma espécie? O conceito biológico diz o seguinte. São organismos intercruzantes em ambiente natural, gerando descendentes férteis. Notem, esses organismos têm que ser intercruzantes, têm que gerar descendentes férteis, porém, tem que acontecer isso naturalmente. Então, por exemplo, se eu pegar dois organismos que são muito parecidos, mas com hábitos de vidas diferentes, um que tem hábito mais noturno e o outro mais diurno, eles nunca vão acabar se encontrando para poder ter a reprodução acontecendo efetivamente. Ou, eles vivem em ambientes separados por algum acidente geográfico. Então, eles têm que conseguir ter o cruzamento naturalmente. Tudo bem? Conceito biológico de espécie. Acompanhem aqui comigo, que eu tenho dois casos aqui. Eu tenho a alce fêmea e o alce macho, que vão gerar um filhote fértil. Ou seja, eles vão se cruzar dentro de um ambiente natural e eles vão gerar um descendente fértil. Tem um outro caso aqui, o caso B. Acompanhem. Onde eu tenho uma égua e um jumento que vai formar uma mula que é infértil. Ou seja, ele é estéreo ou incompatível de cruzamento. Essa compatibilidade também pode ser determinada por fatores morfológicos, por fatores fisiológicos ou também por fatores ecológicos. Tudo bem? Essa é a compatibilidade que nós estamos abordando. Vamos prosseguir na nossa aula Acompanhe o próximo slide que eu estou trazendo alguns exemplos aqui do ligre, por exemplo, que é um híbrido. Quando eu tenho cruzamento de espécies diferentes, eu tenho o que nós chamamos de híbrido. Então, leão com tigre vai formar esse maravilhoso ligre. Em ambiente natural, eles acabam cruzando? Raramente. Então é muito raro ter o cruzamento natural dessas duas espécies aí, que são os dois maiores felinos que existem no planeta. E quando ocorre essa fecundação, esse indivíduo gerado, ele não é fértil. Então esse é um caso de híbridos dentro do conceito biológico de espécie. Aqui agora, vamos falar um pouquinho sobre Carlos Lineu, que é o pai da taxonomia. O primeiro começou a falar, simplificar a classificação dos seres vivos. Então, Carlos Lineu, ele apresentava uma dificuldade muito grande, por exemplo, na nomenclatura dos seres vivos. Então, a nomenclatura de uma abelha, por exemplo, era apis, melífera, pubescensis. Então, eu fazia uma descrição daquela abelha em latim. Se eu não me engano, essa descrição dessa abelha, do nome científico, tem mais de 15 palavras. Então, era bem difícil de você poder interagir. Carlos Lineu, em sua obra Sistema Naturi, facilitou isso. Ele permaneceu com o latim, porém, utilizando apenas duas palavras para descrever a espécie. Tudo bem? Vamos acompanhar? Então, a taxonomia é a área da biologia que vai estudar isso. Taxon significa grupos, e nomos, nomenclatura. Então, a taxonomia é a área da biologia que estuda a nomenclatura, a classificação dos seres vivos. Então, nós vamos trabalhar as categorias taxonômicas, e também vamos trabalhar a nomenclatura binomial dentro da taxonomia. Vamos lá? Então, eu trouxe aqui as categorias taxonômicas, o famoso reficofage. Então, eu trouxe um pouquinho mais atualizado, que agora eu tenho o domínio também. Nós vamos analisar tanto a classificação em domínio, quanto a classificação em reinos. A classificação de Wolsey e a classificação de Whitaker. Vamos lá? Então, quando eu estou falando nas categorias taxonômicas mais conhecidas, nós vamos começar a partir de reino. Então, eu tenho reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Notem aqui no desenho que eu tenho vulpes-vulpes, que é a raposa vermelha. O triangulozinho de espécie, ele é o menor. Por que o triângulo de espécie é o menor? Porque é o menos abrangente, porque eu tenho a menor quantidade de indivíduos. Conforme eu vou escalando dentro das minhas categorias, taxonômicas, eu vou aumentando a quantidade de indivíduos pertencentes a esse grupo. Então, eu tenho no gênero vulpes, uma maior quantidade de indivíduos. Na família caninde, eu vou incluir, junto com essa raposa, os cães e os lobos, por exemplo. Se eu pegar aqui a ordem carnívora, eu já vou incluir gatos ali, por exemplo, para poder fazer a classificação. Se eu pegar os mamíferos, classe mamalha, filo cordata ou cordados e o reino animal, então eu vou aumentando a quantidade de indivíduos pertencentes a esses grupos aí. Tá? A essas categorias. Vamos prosseguindo aqui. Eu trouxe o nosso primeiro quiz para a gente poder analisar como que funciona. Vamos lá? Acompanhem comigo. Já já voltamos com a resposta. E então, pessoal, vocês analisaram bem a questão? O que ela afirma aqui? Vamos acompanhar. Ele pergunta a área da biologia que se preocupa com o estudo da classificação e nomenclatura dos seres vivos, que é a taxonomia. Tudo bem? Vamos prosseguindo aqui, falando um pouquinho da nomenclatura binomial. Como que os cientistas trabalham para dar nomes aos seres vivos. A nomenclatura binomial é importante para que os cientistas que vivam num país diferente do outro possam se conversar e entender de que espécies estão falando. Por exemplo, se eu chegar lá no Japão e chamar um cachorro de cachorro, ninguém vai entender. Porém, se eu usar o nome científico, é possível que eles consigam entender. Tudo bem? Vamos analisar como que nós construímos esse nome científico? Acompanhem aqui comigo no slide. Eu trouxe aqui para vocês a aranha marrom, a Loxocellis intermédia. Que aqui eu tenho o nome do gênero, Loxocellis, o epíteto específico, que é o segundo nome, intermédia. E os dois nomes juntos é o nome da espécie. Tem que ser os dois nomes juntos para ser o nome da espécie. Eu posso colocar também quem descreveu primeiramente essa espécie e o ano de descrição. Então, quem descreveu a Loxocellis intermédia pela primeira vez foi Melo Leitão, em 1934. E deve ser destacado do texto. Pessoal, nome científico, ou você coloca em itálico, ou coloca em negrito, ou sublinha. O importante é fazer o destaque desse nome do texto. Tudo bem? Eu trouxe aqui para vocês também mais um pouquinho. Se eu não souber o nome da espécie, o que eu vou colocar? Eu sei só o nome do gênero. Não tem problema. Eu coloquei aqui Loxocellis sp, e aqui eu coloquei Foneutra sp. Foneutra sp são as aranhas pertencentes ao grupo das armadeiras. Então, tem Foneutra fera, Foneutra nigriventer, por exemplo. E eu não sei o nome da espécie, eu vou utilizar esse recurso. E aqui eu tenho em latim. Lembrando que o nome deve ser feito em latim. Notem, pessoal, aqui eu fiz de forma diferenciada. Eu coloquei sublinhado aqui. Falta só deixar um espacinho aqui, tirar o sublinhado do espacinho ali, mas é importante estar lembrando disso também. Aqui eu tenho a Loxocellis gaucho, que é esse indivíduo aqui. Uma coisa bem legal, eu estudei muito esses aracnides na universidade, é que as aranhas marrons, é o único grupo de aranhas aqui, que é a família Cicaride, que apresentam seis olhos. As demais vão apresentar oito olhos. Tudo bem? Então, é importante lembrar que o nome é em latim. Então, vamos fazer um exercício. Vamos fazer uma pesquisa dos nomes científicos de algumas espécies aqui. Eu trouxe para vocês o nome popular da barata, do cachorro, do gato, do pinheiro do Paraná e da banana. E vocês vão ter um tempinho aí para poder fazer uma pesquisa no livro didático ou em alguma outra fonte que você tenha de recurso para estar utilizando. Tudo bem? Tempinho para vocês poderem fazer a pesquisa e já estamos com a resposta. Tchau. 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 Então, pessoal, já preencheram a nossa tabela? Já descobriram alguns nomes científicos? Vamos lá? Vamos conhecer os nomes científicos, por exemplo, da barata. O nome científico da barata é periplaneta americana. Então, é um ser vivo que tem em todo o planeta. Por isso que eu chamo de periplaneta o nome do gênero. Cachorro. Aqui, pessoal, nós vamos ter um detalhezinho. Algumas literaturas trazem como canes familiares. Outras trazem como canes lupus familiares. Ou seja, uma subespécie dentro da espécie canes lupus. Então, qualquer um dos dois que vocês colocarem aí também está correto. Porque é bem discutível ainda a classificação dos cães dentro do gênero canes. Tudo bem? Nós temos aqui o gato. O gato nós vamos chamar de Félis Catos. Pinheiro do Paraná. Como que é o nome científico do Pinheiro do Paraná? Araucária angustifólia. E da banana. Olha só que legal o nome científico da banana. É musa paradisíaca. Justamente por viver em um ambiente de regiões tropicais. Por isso que eles colocaram musa paradisíaca. Vamos lá? Vamos prosseguindo aqui? Algumas especificidades dentro da classificação dos seres vivos. Quando eu tenho o nome da família, de um grupo, em botânica eu vou terminar em Asse. Notem, Asse. Eu não vou ler Asse-ai. Eu vou ler Asse. Tudo bem? É latim aqui. E em zoologia eu tenho Ide. Então, botânica eu tenho a Arecace. Que no caso aqui eu estou mostrando o grupo de algumas palmeiras. E na zoologia eu trouxe o grupo dos canídeos, que é a família Canidi. Então ali eu vou esquecer que existe um A entre o D e o E. Então, caníde e também eu tenho Arecace. Belezinha? São especificidades que nós vamos encontrar em botânica e vamos encontrar em animais e na zoologia. Mais aqui uma questãozinha para a gente poder analisar. Mais um quiz. Vamos lá? Tempo e já voltamos com a resposta. E aí Então, pessoal, vamos analisar o nosso quiz. Então, o que eu tenho aqui? Eu quero saber qual nome científico está escrito corretamente. Quem assinalou Canis lupus? Notem que o nome do epíteto específico começa com letra minúscula. Acertou. Então, Pantera leão. Leão. Musca doméstica. A mosca. Canis lupus. Lobo. E mus músculos. O camundongo. Então, o camundongo chama-se mus músculos. Belezinha? Vamos prosseguindo agora falando sobre conceito filogenético de espécie. Um conceito mais recente. Um conceito mais recente. Acompanhe no slide aqui comigo o conceito. Grupo irredutível de organismos, diagnosticavelmente diferente de outros grupos e intimamente ligado a um modelo parental de ancestralidade e descendência. O que é isso, professor? Esse monte de nome. Então, eu estou falando de um grupo que é diferente dos demais. Ele apresenta características novas dentro daquele grupo. Características recentes. E existe uma relação de ancestralidade entre os grupos dentro desse conceito. Para a gente poder entender o conceito filogenético, vamos entender um pouquinho sobre sistemática filogenética. Ou seja, nesse conceito eu vou incluir seres assexuados e vou ter relação de parentesco. Ele não traz toda a relação evolutiva, que vai trabalhar o conceito evolutivo de espécie. Mas ele já ajuda bastante a compreender a relação de parentesco entre as espécies. Então, eu trouxe aqui um exemplo de uma árvore filogenética. Onde eu tenho aqui os ancestrais, nessa região inicial. Eu tenho um ancestral comum a todos os grupos. E as minhas espécies de interesse, elas estão nesse terminal aqui. As espécies A, B, C, D, E. Ou seja, as espécies atuais, a que eu estou estudando agora. Agora, essas ramificações aqui, e esses nós, foram situações que levaram esses grupos a se separarem. Pode ter sido uma barreira geográfica, pode ter sido uma barreira ecológica, por exemplo, que se fez a separação desses grupos aí. Vamos prosseguindo? Eu estou representando a mesma árvore, só que agora com outro formato de desenho, tá? Então, lembrando que mais na base são as espécies ancestrais. Onde eu tenho um ancestral comum mais recente de A, B, C, D, E. Ou seja, a partir desse ponto, eu vou ter ligação com as outras espécies. E aqui, ancestral mais comum de A e B. Então, esse ancestral que está aqui, pessoal, nesse pontinho aqui, é um ancestral somente de A e de B. Tudo bem? E o ancestral de todos em comum é esse que está aqui na base. Lembrando, as minhas espécies de interesse são aquelas que estão no topo, na ponta da minha árvore filogenética. Grupo monofilético, pessoal, o conceito de monofilético e parafilético é muito importante quando a gente for trabalhar sistemática filogenética. Vamos ver o que é um grupo monofilético. Notem, eu vou chamar o grupo C, D e E de grupo monofilético. Por quê? Porque eles têm a mesma origem, tá? Eles têm o mesmo ancestral. Só que detalhe, eu estou considerando os três grupos aqui. Se eu, por exemplo, desconsiderar o grupo E, olha só, eu tenho um parafilético. Um grupo parafilético. Porque eu estou desconsiderando um dos grupos, uma das espécies de interesse. E inclui um ancestral comum e nem todos os seus descendentes, parafilético. Se eu incluo o ancestral comum e todos os seus descendentes, eu tenho um monofilético. Tudo bem? E vamos trabalhar um pouquinho sobre a classificação de Whittaker e depois a de Wolsey, tá? Que é um pouquinho mais atual. São alguns, uns oito anos somente de diferença. Tudo bem? Então, a classificação de Whittaker, que a gente vai estar utilizando durante a segunda série, eu vou trabalhar em cinco reinos. Monera, prototista ou protista, funghi, plante e animalha. Nós vamos analisar a característica de cada um desses grupos, quando nós vamos abordá-los separadamente. Então, o que é importante lembrar? Nós vamos ter um grupo que eu vou chamar de procariontes, que vão ser as bactérias, o reino monera, os demais são eucariontes. Ou seja, que vão apresentar núcleo verdadeiro nas suas células. Então, essa é uma informação já chave para a gente poder iniciar o nosso trabalho. Nós temos também a classificação de Whittaker, que vai estar trabalhando com domínios. Então, eu tenho três domínios. Bactéria, arqueia ou arqueia e grupo dos eucariontes, tá? Eucariotes. Então, bactéria e arqueia são procariontes e o grupo dos eucariotos somente pelos eucariotes. Tudo bem? Então, é uma proposta em três domínios. Vamos ao nosso segundo exercício aqui. Os sistemas de classificação dos seres vivos foram criados para melhor compreensão da biodiversidade. O sistema de três domínios proposto por Woolsey é composto por quais grupos? Alternativa A, bactéria, prototectista e eucária. Alternativa B, bactéria, arqueia e eucária. Alternativa D, eucária, arqueia e funghi. C, perdão. E alternativa D, eucária, funghi e plant. Já voltamos com a resposta. Legenda Adriana Zanotto Então, pessoal, quem assinalou aqui que bactéria, arqueia e eucária representam os três domínios por Woolsey, acertou. Tudo bem? Nós trabalhamos hoje o conceito biológico de espécie, nomenclatura binomial, as categorias taxonômicas e as classificações dos seres vivos. Tudo bem? Eu espero que todos estejam bem. Um abraço e um beijo no coração de cada um. E tchau, tchau. Tchau, tchau.